Aqui todo mundo tem uma história para contar das condições em que morava. A casa está tortinha, estou com medo de cair já. Eu não estou mais enchendo água sem monte, porque o peso da água, e eu mais ainda. A casa que eu moro se encontra um pouco deteriorada, que é palafita, inclusive eu já não estava mais morando na casa, eu estava afastada da minha casa porque estava em um ambiente mágico, já que não tinha como suportar a gente estar morando lá. Elas são moradoras da região da Ilinha, na área de Palafitas, onde também mora o seu juvenal. Essa emoção aí, que só dá para ver nos olhos, é de quem veio receber o próprio apartamento e vai morar bem longe do mangue. Um presentão do dia dos pais. Presente que Deus me deu. Por tudo que eu passei, mas Deus me deu. Os moradores são beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. A entrega das chaves de 256 unidades do residencial José Chagas, na Ilinha, iniciou nesta quinta-feira. Durante dois dias, em horários alternados, eles vão receber as chaves na sede da Secretaria de Cidade e Desenvolvimento Urbano. O procedimento da entrega, a gente quis facilitar ao máximo a vida deles. Então, o que foi que nós efetivamente fizemos? A logística que eles vão cumprir, eles vão chegar, vão assinar um contrato com a Caixa, receber as chaves da construtora, Amorim Coutinho, e em diálogo com a Equatorial, a gente conseguiu que eles montassem um posto de atendimento aqui. Então, eles já podem solicitar a ligação de energia. O residencial contempla moradores dos bairros Ilinha, Portelinha e Vila Jumento e tem oito blocos, cada um com 32 apartamentos. Nesta sexta-feira, a entrega das chaves continua para os beneficiários dos blocos 4, 3, 2 e 1. A gente agora é só se mudar, comprar móveis novos, que a gente não tem, pouco a gente tem, mas a gente vai levar e Deus vai abençoando e vai dar tudo certo, em nome de Jesus.